O mistério do ET do Panamá. Olha só o bicho que dominou a grande rede nos últimos dias. Já viu algo parecido? Os braços compridos, um barrigão, todo sem pelo. Não lembra o ET do filme? A criatura teria sido encontrada por esses rapazes que foram à televisão falar da descoberta. Um deles diz que o ET do Panamá se agarrou à perna dele e que em seguida os jovens atiravam pedras e acabaram matando o bicho. Eles contam que tiraram as fotos, mas não trouxeram a criatura com eles. No Brasil, quem passeou pela internet deu de cara com o ET do Panamá. Aqui em criação o detetive virtual. O biólogo Anderson Augusto, do zoológico do Rio, foi convocado para essa investigação. E aí Anderson, é o ET? De maneira alguma, o ET possivelmente não seria matido com tanta facilidade, né? É um mamífero, com certeza, que nós temos as tetas aqui. E todo o membro anterior, muito longo e com vários ângulos, ele anotou realmente uma preguiça. Com essas características aqui, somente duas, tamanduás ou preguiças, nas Américas. Mas não é um tamanduá, é uma preguiça. Eu diria que é uma preguiça, caso não seja uma vontade. Uma imagem, uma história, pode ser enganada por alguma ações. Parece sim uma preguiça, uma preguiça de dois dedos. Uma preguiça real. No caso, ela foi encontrada no Panamá. E essa espécie de preguiça, ela opõe até de parada. Essa preguiça, com certeza, né? Se for uma preguiça, é uma preguiça real. Agora umas perguntinhas que a Chapeuzinho Vermelho faria. E por que essa barriga tão grande? É a produção de gases, de decomposição por batelhas, normal, inchaço geral do corpo. E por que esse corpo todo sem pênus? Falta de pênus também denota que em um longo estágio, em um certo tempo, vamos dizer assim, tem decomposição, possivelmente meio aplática. E por que essa língua inchada desse jeito? De decomposição, falta de oxigenação, alojamento da língua. Pode. Bom, não é o Lobo Mau. E é T também não, né? Nós estamos sozinhos no universo, né? Seria muito egoístico, com certeza. Uma hora a gente vai fazer o contato. Mas esse daí não é não. Portanto, é T do Panamá? Mentira.